As pessoas que se vão para outro plano pós o falecimento do organismo corpóreo não deixam de ter defeitos, ouviram santas, como muitos dizem, por aqui não mais continuar. Ao contrário disso, nós é que deixamos de enxergá-las pelo prelúdio das nossas inquietações e pretensões. Deixamos de dar importâncias desnecessárias ou peso além ao que devíamos fazer ouvido de mercador. Passamos então a elencar o que foi deixado de positivo, de fomentador, mesmo que, de muitas maneiras, possam ter soadas, equivocadas. Mas, dentro dessas, havia sim o mais importante, que era e sempre será, a intenção genuína de fazer o seu melhor pelo bem a quem se ama. Legenda por Sônia Ruberti